Música Manobras radicais, tombos, suor e muita disposição Pra quem pensa que o skate é um esporte que pode ser aprendido apenas nas ruas, tá enganado Aqui em Criciúma o pessoal tá provando que skate se aprende em sala de aula O projeto QG Escola Skate funciona desde 2007 Atende crianças e jovens de todas as idades e classes São dois treinadores que dão o suporte pra garotada às segundas, quartas e sextas-feiras São três níveis de aprendizado, iniciação e duas fases de rendimento Onde o pessoal que compete treina Nos níveis de rendimento o treino passa a durar duas horas O projeto tem uma história, mas foi apenas agora em 2010 que a iniciativa tomou corpo A gente conseguiu alguns patrocínios, alguns obstáculos novos foram construídos Isso pra proporcionar a prática do skate, né? Um dos grandes motes desse projeto é o lado social Sem distinguir classe, raça ou credo, todos são tratados iguais Um belo exemplo de cidadania que o esporte que antigamente era estigmatizado como marginal Oferece para os jovens cristiumenses O nosso trabalho ele visa isso também Tirar o estereótipo que as pessoas têm em relação ao skate De que skatista é marginal, skatista é vagabundo, skatista é algo da rua O skate ele vem da rua sim, ele tem essa essência, né? Mas hoje o skate ele se profissionalizou muito O skate, pra você ter ideia, até o ano passado ele era o segundo esporte mais praticado no Brasil Ele perdia somente pro futebol Hoje, infelizmente, a gente perdeu esse ranking, essa estatística pro vôlei Que hoje o skate ele passou a ser o terceiro esporte mais praticado no Brasil Então a nossa luta é constante pela profissionalização E até pra mudar esse estereótipo que as pessoas têm em relação não só do skate, mas do skatista em si A garotada aprova geral o projeto Como o menino João, que está na categoria de iniciação da escolinha Pretendo correr campeonatos aí, tentar seguir em frente, né? Pra quem pensa que apenas os meninos mandam bem nas manobras Outro lê do engano Esta garota de 14 anos, que já treina pra competições Dá um banho de habilidades em muitos marmanjos Já ganhei quatro campeonatos Corri seis, fiquei em terceiro um em Floripa Corri contra profissional Isso aqui, guria, correr em Santa Catarina Assim, é muita falta de skate feminino Tem que gostar, tem que se esforçar também A história do skate em Criciúma é muito recente Mas os títulos, esses já estão sendo colecionados com os nossos pequenos grandes heróis É, tento cada vez evoluir mais Já competisse? Já, um monte Ganhasse algum título já? Já ganhei um em Araranguá E um aqui no QG Criciúma tem uma pista de skate profissional Com 800 metros quadrados à disposição da população Pra aproveitar este espaço por diversão Ou quem sabe se profissionalizar O técnico explica como funciona o processo para integrar o grupo A demanda hoje nossa é muito grande de alunos A gente tem, pra você ter uma ideia A gente tem hoje 70 fichas de inscrições preenchidas E infelizmente a gente consegue trabalhar apenas com 40 alunos aqui Então eu recomendo o que? Aquelas pessoas, pais, mães e até alunos Que estejam interesse em praticar o skate E ingressar na escola Venham, falam comigo, falam com o Daniel E preencham a ficha Por quê? Porque no decorrer da semana, dos meses A gente estará abrindo novas vagas Então a gente já teria as fichas preenchidas E poderia entrar em contato com esses novos alunos E agora? Transcrição e Legendas Pedro Negri